Fala galera aqui que está falando de Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Soccer Minis 2017 galera e é isso galera, eu pedi a me deixe a vocês, se inscreva no canal, deixe o like com vocês e compartilhe na rede social galera, vejam seus amigos galera e passei alguns dias sem postar vídeo mas eu avisei a vocês e porque eu estava gripado e não dava pra gravar antes galera mas tão pouco melhor não tão bom mas tá aqui pra gente gravar os vídeos, então vamos que vamos vamos dizendo o que aconteceu aí no último vídeo, parece que no último vídeo a gente ganhou os dois últimos jogos, a gente vai ver ali ó, a gente está aqui em segundo colocado ali com 57 pontos, o líder aqui é a equipe do board out e não devia estar ali na liderança, bora tentar pegar essa liderança deles mas o jogo aqui ó a gente vai jogar pela copa da França e bora ver se a gente consegue passar para a próxima fase então vamos ver aqui agora, vamos ver aqui os dois últimos jogos que a gente jogou, foi aqui ó, contra a equipe do SMKM e depois aqui ó, contra a equipe do Stade Reignas ali, foi os dois jogos que a gente jogou e a gente ganhou de 2 a 0, então bora ver se a gente consegue aqui ó, ganhar ali para a equipe do Dijon então vamos aqui, vamos depois a gente pega aqui a equipe do Stade Reignas aí, pela campeonato francês, e sim galera, olha aqui o nosso artilheiro aqui, aliás o artilheiro aqui do campeonato aqui ó, é Carillo ali, tá ali com 19 coisa galera, na artilharia aí do campeonato, é o artilheiro do campeonato aí e da nossa equipe também, então nesse jogo aqui eu vou poupá-lo porque vai ser pela copa, então não quero jogar com ele, vou deixar ele poupá-lo para jogar aqui contra o Stade Reignas, então vamos aqui para o jogo ó, já escalei aqui a nossa equipe, já estão já mais jogos que vai ter nessa fase, nessa eliminatória aí, pelas semifinais, é não, semifinais, quarta de finais, é quarta de finais aí, depois aqui vem semifinal, então bora ver aqui ó, o jogo que a gente vai fazer, eu vou jogar novamente ali, minha informação que a gente vem ali de 2 vitórias consecutivas aí com ela que foi no 4, 2, 3, 1, mas a gente também jogou aqui no 4, 2, 3, 1, pino, foi mais, eu não lembro se eu ganhei, parece que a gente ganhou, empatou o jogo, não sei, vamos ver aqui na tradicional aqui ó, no 4, 2, 3, 1 aí, ah, então bora ver aqui ó, essa vai ser nossa equipe, essa vai ser nossa equipe, Bernardo Silva volta aí que tá suspendo, tá machucado aí nos últimos jogos, ele volta aí para a equipe principal aí da nossa equipe, ele já vai jogar ali ó, vou botar balotela aqui, eu vou poupar aqui Carillo aí para o jogo contra a equipe do Stade Reignas, e aqui, esse é o nosso time, vamos aqui, vamos encontrar ele ó, vou botar aqui deu uma dobrada aqui ó, no lugar aqui de Fela ainda ali, poupar aqui para o próximo jogo também, e esse é a nossa equipe, bora ver se ele consegue essa vitória ali contra a equipe do Stade Reignas, aqui está nossas instruções, nossas informações aí de jogo, então bora para a partida, fomos que fomos ali contra eles, aqui ó, eles vão jogar ali no 4, 2, 3, 1, mesma informação que a gente, então fomos que fomos, bora ver se ele consegue essa clássica swing, para a semifinal aí da Copa da França e isso que ela foi, que vamos ali contra a equipe ali do Stade Reignas, pela Copa da França, a gente chegou, foi vir, tá vindo muito bem aqui, no decorrer do campeonato, então bora tentar chegar nessa semifinal, que sabe nessa final aí, bem na primeira gente foi muito envergulhada, a gente já foi eliminado na primeira fase da Copa, ó, tem uma amarelada ali, e é falta ali, deixa eu ver, nossa expulso expulso ali a Bade, a Bade deve ser expulsivo o nome desse jogador, expulso, ó, a gente tá com a mais em campo aí, ele faz substituição ali para, é, 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 resolver a besteira ali, que o meu campo dele fez, eu acho que é meu campo, eu sei, deve ser defensivo também, ó, tem chute contra nenhum ali da equipe deles, tem um lança ali pra gente, olha o cruzamento de emo e potência, tá lá dentro, balota ali, abre o placa ali pra gente, bora, a gente vai fazer uma boa substituição ali, balota ali, correspondendo na nossa equipe, ó, tem um lança ali pra eles, olha o toque de bola de lado, é falta, nós só não pode expulsar ali nossa green, só não pode expulsar nosso zagueirão ali, pode ser só amarelado ali, nosso zagueirão ali, glick, porra, muito bom, pensei que ia ser expulso ali, uma menos em campo também, não ia ser muito bom pra gente não, essa aí vai acabar aí o primeiro tempo, chute, cinco chutes contra seis chutes, agora contra um só da equipe, dele, sete tá melhorando ali, cada vez mais ali, bora ver aqui, ó, nossa equipe não tá cansado, nós jogadores, só balota ali, que não tá ajustando a nota seis ali, mas feigou, feigou, vou deixar ali, mais um pouco, e era pra eu ter trazido Emmanuel Adebayano como opção, mas beleza, já que eu não trouxe, então, vou deixar ali mesmo assim, com ele em campo, então, bora pra segunda partida aí, a segunda partida não, para o segundo tempo aí, contra a equipe de João ali, pode ver se ele consegue ele permanecer com isso, mas bora tentar fazer mais um golzinho, porque, um a zero só, não é muito bom não, bora tentar fazer mais um, dois a zero ali, ia ser muito bom pra gente ó, tem mais um lança ali, agora, para a equipe deles, olha o cruzamento, era pra gente, eu pensei que era pra ele, gente, dois a zero ali, germunho, e faz mais um ali pra gente, porque eu vi eles trocando a bola ali, eu pensei que ia ser pra ele, mas não, dois a zero, muito bom, acho que eu vou fazer uma substituição, bora dar uma olhadinha aqui, como é que tá nosso desempenho, nosso time, era por ter trazido o mesmo, era por ter trazido lá, é, a manuel de boiol ali, como opção, mas beleza, então, a gente pode fazer isso aqui, ó, não sei, eu acho que poderia tirar aqui, ó, balotelio, botar a germunho aqui pra frente, e colocaria aqui, valdívia aqui no meu campo, mas não, acho que vou deixar assim, a gente tá indo bem na partida, é só ele que tá jogando mal, ah, eu acho que vou fazer isso, hein, galera, vou tirar ele aqui, ó, vou tirar ele, vou botar aqui, valdívia, ou boto aqui de arrasqueita, agora, de arrasqueita ou valdívia, não sei, valdívia vai ter o overall ali de, é, vou botar aqui de arrasqueita aqui, para ver se melhora aqui a moral dele aqui, tá muito mal aqui, tá só com 60% da moral dele, então, eu vou botar ele aqui no meu campo, aí nesse segundo tempo, ali, e também vou fazer uma mudança aqui, ó, só pra não ser expulso, nosso zagueiro ali, ó, vou botar aqui Henrique no lugar de clique, então, vamos aí, para esse artigo de jogo, 470 minutos de jogo ali, basicamente já 70 minutos de jogo ali, 2 zagueiro ali pra gente, ó, tem o lança ali, ó, nossas duas substituições ali, ó, tem o lança ali, é pra eles, hein, a falta ali do meu campo ali, ó, dourado ali, Henrique dourado, ele faz a falta, só amarelo, isso, gente, não expulse, não expulse, ó, já tá imaginando que deu uma bocada ali, expulsou, olha aqui nosso, nosso volante, estreou mal, hein, de titular, estreou muito mal, já estreou sendo expulso, então, a gente vai ter que tirar o meu campo desse, ó, vamos ter que tirar o meu campo, então, vou tirar aqui, ó, Bernardo, ou tiro de Arrasqueta, é o Arrasqueta aqui, acabou de entrar, ele tá jogando mal, hein, tá jogando mal, então, vou tirar ele, ó, vou tirar ele, vou aqui falar ainda aqui no meu campo, é, acabou de entrar, mas, ah, vai sair, porque a gente não precisa tirar os jogadores que estão jogando bem, né, os jogadores que estão jogando bem aí, então, vou tirar só ele ali, bicho, então, ok, vamos aí, para esse artigo de jogo, tomara que a gente não consiga empatar esse jogo aí, hein, bora, time, bora segurar esse placar aí, é isso, ó, reta final do jogo, tem um lance, canteu ali, pra gente, olha o cruzamento, pra você tira, sabe ali, o futebol era que fez ótima defesa ali, o goleiro da equipe do Dijon, mas, aí, vai acabar o jogo, conseguimos a vitória ali, ó, 15x contra 5x, 10x a mais ali, do que o equipe do Dijon, hein, com uma boa ali, a gente consegue ali, a classificação, é, foi o favoritismo ali, correspondeu a gente, agora aqui, ó, Bernardo voltou muito bem, Bernardo Silva ali, tá ali, desmachucado, voltou ali, deu condição, foi lá, não foi muito bem, mas fez um golzinho, então, isso aí, cadê aqui, ó, desempenho também, foi bem, aqui, Feraini, então, aí, no decorrer final do jogo ali, a gente conseguiu jogar bem ali, então, bora aqui, pular, bora ver aqui, os demais resultados aqui, que teve pela Copa, bora dar olhadinha aqui, no Paris Saint-Germain, se ele ganhou, ou perdeu o jogo dele, né, ó, ganhou, nossa, 5x0 ali na equipe, toda a oriente ali, está aí na próxima fase, então, bora ver aqui, vai ser, nosso próximo adversário aí, nessa, nessa fase, nessa sem final aí, da Copa da França, então, bora pular aqui, pra ver, e aqui, galera, saiu aqui, nosso próximo adversário aqui, ó, vai ser a equipe do Paris Saint-Germain aí, nessa sem final aí, da Copa, então, vai ser uma pedrela aí, na próxima rodada, e, ó, também, o Botech aqui, vem jogando muito bem também, o campeonato aí, é líder, não é, por acaso, a líder do campeonato, então, bora aqui pro jogo, contra a equipe do Saint-Germain aí, pela, pelo campeonato francês, a gestão que é a mais chocada do PSG, o PSG vai pegar a equipe do Gingap, o Botech vai pegar a equipe do Lorient, que levou 5 ali, na Copa, para a equipe do PSG, então, bora pular aqui, ó, eles vêm entre duas vitórias consecutivas ali, mas, tem duas derrotas ali, no plantel dedica, então, bora ver aqui, ó, como é que a gente pode pro jogo, temos o desfalco, mas, ele é reserva mesmo aqui na nossa equipe, então, bora botar aqui, o Felene no time, e também, bora colocar aqui, ó, como opção aqui, no lugar aqui de Henrique Dourado, aqui, ó, esse Pernace aqui, no lugar deles, então, bora tirar aqui, ó, Henrique Dourado, ele tá suspenso ali, com cartão vermelho, bora botar aqui nosso artilheiro do campeonato aqui, Kikarino, e eu acho que é só essa mudança aí, hein, só essa mudança, eu vou levar aqui, ó, Emmanuel Adebayo ali, como opção, para o segundo tempo ali, contra a equipe dele, galera, eu acho que essas são as nossas mudanças aí, que a gente vai fazer ali, para jogar contra a equipe do Santi Atena, na zaga, tá tudo certo, aqui, não foi suspenso ali, esse bom, a Marabás, se for lá pela Copa, também não foi suspenso, então, vou deixar assim, deixa eu ver aqui, que tem, colocar mais alguém, não, né, essa é a nossa equipe, vamos aqui, vamos ali, contra a equipe do Santi Atena, o próprio Campo Mister, tá tudo certo, vou deixar essa mesma tática, deu certo lá, contra o Dijon, então, vamos aqui, vamos ali, contra a equipe do Santi Atena, eles também vão jogar na mesma forma, saindo no 4, 2, 3, 1 ali, a maioria dos jogos, dos times, aqui do campeonato, vocês jogam com essa formação, mas também vai na mesma forma, sendo contra eles. E esse aqui, galera, funk, vamos ali, contra a equipe ali, do Santi Atena, pelo Campeonato Francês, agora, pela, pela Liga, então, bora pegar essa campeonata aqui, bora tentar ganhar esse jogo, bora ganhar esse jogo, todos eles, para a equipe do Border Out, PT, olha ali, o lance prático, ele pode sair, o gol, pega ali, o goleiro deles, faz uma ótima defesa ali, quase ali, que a gente consegue ali, já vir o placar ali, nesse comecinho de jogo. É, galera, a gente tá indo bem no jogo ali, ó, mas tem o lance ali, pra eles, nossa, pensei que ia sair o gol deles ali, ó, pega ali o nosso goleiro, ali, Subazic, faz uma ótima defesa, ó, 30 de pouquinho do jogo, a gente tem uns 6x8, contra 3, só a hora da equipe deles, tá um jogo equilibrado, tá equilibrado, mas tem o lance ali, pra gente, bora, bora abrir o placar, ir pro intervalo, o bem, tá lá dentro, Moutinho, 1x0 ali, contra a equipe, tudo santo, a gente já começou muito bem aqui no jogo, olha lá, bora, muito bom, o intervalo de jogo ali, com 1x0 em campo, bora ver aqui, a gente tá mal aqui, o carilho, mas, vou deixar ele ali, vou deixar ele aí, bora ver se ele faz um goleiro pra gente, e permanece ali na liderança ali, em, na liderança, não, na artilha ali, do campeonato ali, ó, aquele ele com 19 gols, espero que você tenha 4 gols ali na frente, o segundo colocado, que, depois a gente vai ver quem é, então, vamos que vamos ir para esse segundo tempo ali, contra a equipe aí do Sante Atene, ó, tem o lance ali, pra eles ali, canete, cruzamento, nossa, novamente ali, pega o nosso goleiro ali, Subacique, tá, defenda, ele tá, tá salvando a nossa equipe, tá salvando a nossa equipe, então, bora fazer uma substituição, deixa eu ver aqui, o que a gente pode fazer, nosso, meu campo, tá pior, mas Bernardo, Bernardo tá jogando mal, hein, Bernardo Silva, tá jogando muito mal aqui, tá com a nota 6 ali, eu acho que vou botar aqui o Valdívia, galera, Valdívia é um jogador que, às vezes ele joga mal, mas às vezes ele joga mal, mas bora ver se ele entra bem aí no jogo, contra a equipe dele, deixa eu botar ele ali, deixa eu ver aqui, instruções, vou deixá-lo aqui, ó, como armador, vou deixar ele como armador, não sei, batedor de falta também, vou deixar com ele, e armador tá com quem? Armador tá com o Gê, vou deixar ele com ele, e escanteio também, vou deixar aqui com Valdívia, aqui com o batedor de escanteio, falta em batedor de escanteio, a maçã, vou deixar ali com o Germain, deixa eu ver aqui, se ele poderia botar aqui, a Debay, ó, né, mas eu acho que não, eu vou deixar assim, quero ali que nossa artilheira, ele faça um gozelinho, e permaneça ali na frente, ali na artilheira do campeonato, vamos que vamos, e parece a tinta do jogo, entre ali nossas duas, nossa substituição, reta final de jogo ali, ó, contra a equipe dele, ele vai acabar já o jogo, a gente consegue a vitória ali, de um a zero ali, vai acabar o jogo, esse aí, conseguimos ali, três pontinhos, ali jogando contra a equipe, do Sanchi, aqui em Ford, feito de casa, ele vai ter feito, o melhor assim, aí, para a gente ter feito, uns dois a zero, uns três a zero ali, tá bom galera, um a zero ali, três pontos garantidos, a gente deu ali, chute, foi 15 chutes, contra quatro deles, chutes a gol, certeiro, só foi sete, contra dois deles ali, tá bom, ficamos ali com 57, e três por cento ali, pós bola contra 47 deles, então bora dar uma olhada aqui, os demais resultados, tomara que a equipe do Bordelt, tenha perdido o jogo, e a ganhou de um a zero, ali para a equipe do Lorient, e o PSG, o PSG, o PSG, cadê aqui ó, ganhou, para a equipe do Egingapa, também pela Ligue 1, então bora ver aqui ó, sim, bora ver aqui lá, primeiramente, o artilheiro aqui do campeonato, o artilheiro aqui ó, Carillo aqui, que está ali com 19 gols, aqui no campeonato, com 19 gols, em 22 jogos, ele tem 19 gols, aqui ó, está aqui na frente aqui, do, desse Sion aqui, da equipe, do Stardine, do Stardine, ele está com, está com menos quatro gols aqui, que Carillo, ele está com uma boa vantagem ali, do segundo colocado aqui, que é Sion ali, da equipe do Stardine, então bora ver aqui ó, como aqui está aqui, a Ligue 1 está aqui ainda, em segundo colocado ali, com 20, não, com 60 pontos ali, eles, e o BOTR com 63, 3 pontos ali, de vantagem da gente, mas a gente também está com, uma boa vantagem aqui, não é muito grande, aqui, elástica, mas, está uma boa vantagem aqui, do PSG, então bora ver se a gente ganha aqui ó, por S-Trois aí, pela Ligue 1, também que vai ser, vai ser dois jogos aí no próximo vídeo, vai ser pela Ligue 1, então bora ver se a gente consegue, essas duas vitórias, além também depois aí, vai ter jogo pela UEFA Champions League, e depois também, pela Copa da França, a gente vem vindo bem aí, nesses três campeonatos, então bora ver se a gente consegue, a tripla se colou aqui, do campeonato galera, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo até já vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe na minha rede social galera, e até o próximo vídeo, fui! E aí 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 E aí